Sábado à tarde, futebol ao vivo, Santo André e São Paulo. O tricolor do Monumbi precisa da vitória no ABC para manter a vice-liderança. Santo André e São Paulo. Narração Luiz Alfredo, reportagens Luiz Ceará. Neste sábado, depois do Cassino do Chacrins, este jogo não será transmitido para Santo André. Entre no Fic da Globo.